Glórias a Deus, cumprimentos irmão com a paz do Senhor Jesus e nesta noite, abra sua bíblia do tema da campanha, João capítulo 8 verso 32, quero agradecer essa oportunidade primeiramente ao Deus Todo-Poderoso nesta noite, João capítulo 8 verso 32, é um versículo bem conhecido, está escrito assim, e conheceres a verdade e a verdade os libertarás, pode tomar o seu assento nesta noite, quero louvar ao Senhor nesta noite, quero agradecer a Deus novamente, ao pastor Paulo Zang, nesta noite e toda a sua família, ao nosso irmão João que fez o convite nesta noite, que Deus abençoe a vida dele, a vida da família dele, a todos aqui nesta noite, e deixo o abraço do meu pastor Roberto Barbosa, ali do bairro Bela Vista, da Assembleia de Deus, amém meus irmão, aqui é um texto, bem conhecido que nós conhecemos, aqui Jesus, e neste momento, e nesta hora, Jesus falava sobre o pecado, Jesus falava e o judeu criticava Jesus, porque Jesus vinha trazendo a verdadeira palavra sobre o seu povo, a Bíblia sagrada vai nos dizer, e nesta noite, sobre o Jesus o Nazareno, aquele que criou o céu e a terra, para nós entender essa palavra, nós vamos observar que o profeta Isaías, ele profetizava que vinha a verdade, o profeta Isaías, no antigo testamento, ele profetizava, Isaías capítulo 7, a partir do verso 14, portanto mesmo Senhor, vós darás os sinais, eis que a virgem considerais e darás a luz a um filho, e chamado o seu nome Emmanuel, a Bíblia vai dizer que o profeta Isaías novamente, no capítulo 9, a partir do verso 6, diz, porque um menino, nos nasceu, um filho, e deu o principado, está nos seus lombos, e será chamado o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, e príncipe da paz, então o profeta Isaías, já profetizava, que o próprio Jesus vinha a primeira vez na terra, para poder cumprir a lei do pai, para poder fazer a lei do pai, a Bíblia vai dizer, no evangelho de Lucas capítulo 1, a partir do verso 5, que havia uma mulher chamada Isabel, e essa mulher era vigente, era estéreo, e o seu esposo era Zacaria, e Lucas vai dizer, que desceu um anjo chamado Gabriel, e falou, mulher, você vai dar a luz, e ela saiu, e ela saiu, e foi até o seu esposo, Zacaria, e Zacaria olha para ela, e fala, mulher, como? se você está velha, e eu estou avançado de idade, então manda esse anjo vir novamente, novamente, a Bíblia sagrada vai dizer, que os dois passeando pelo campo, novamente o anjo desce e fala, Zacarias, a sua esposa Isabel, vai dar a luz, a Bíblia vai dizer, também no capítulo de Lucas 1, que o anjo Gabriel desce, onde está Maria, e fala, mulher, você também vai dar a luz, imagine eu, que Maria olhou para ela, como? eu vi, mas a Bíblia vai dizer, que o poder do Espírito Santo, desce sobre a vida de Maria, e Maria, e Maria fica grávida, a Bíblia vai dizer, que Zacaria corre ao templo, e acende o incenso, de termo adoração, à direita do altar, e começa a se ajoelhar e clamar, e quando tem uma multidão lá fora, e ele clamando, e o anjo desce novamente, a direita do altar, a direita do incenso e fala, Zacarias, o Senhor já ouviu a tua voz, já ouviu o teu clamor, sabe o que eu vi um te dizer nesta noite, que o Senhor já ouviu o teu clamor, e no momento certo, Ele vai fazer, aquilo que ainda não fez, sobre a tua vida, a Bíblia vai dizer, que naquele momento, naquela hora, Zacaria fica mudo, e o anjo desce, vai dar a luz, e o menino vai ser Nazareu, vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, não vai tomar viúm, nem bebida forte, mas vai ser cheio do Espírito, ainda te falo mulher, desse jeito, o nome dele vai ser João, e a Bíblia vai dizer, que naquele momento, naquela hora, Isabel e Marias, estão grávidas, já estão barreguda, a Bíblia vai dizer, que naquele momento, naquela hora, a nossa irmã Maria, visitou a Isabel, lá na casa dela, a Bíblia, vai dizer, que neste momento, e nesta hora, as tuas, se abraçam, e João, e a verdade, que se chama, Jesus Cristo, começa, um mexer na barriga da outra, e o Espírito Santo, desce novamente, e vai dizer, que João Batista, nasce, e também, Jesus nasce, a Bíblia, vai dizer, que naquele momento, naquela hora, aqueles dois jovens, vai crescendo, a Bíblia, diz, que o próprio Jesus, que é a verdade, vai dizer, que ele vai crescendo, em estatura, vai crescendo, na sabedoria, mas também, vai crescendo, no poder, a Bíblia, vai dizer, que naquele tempo, só quem poderia, pregar a palavra, do Senhor, quem tinha, mais ou menos, trinta anos, de idade, João, vai crescendo, Jesus, vai crescendo, e a Bíblia, vai dizer, que Jesus, João Batista, são primos, a Bíblia, vai dizer, que João, foi pregar, ali, no deserto, no Rio Jordão, e a Bíblia, vai dizer, no capítulo 3, de Lucas, que João, pregava, no deserto, e batizava, no Rio Jordão, por arrependimento, de pecado, e a Bíblia, vai dizer, que ali está, Maria, se perdeu, de Jesus, a Bíblia, vai dizer, que Jesus, estava, menos, menos, com 12 anos, de idade, e vai dizer, Maria, que procurava, há três dias, e não achava, e ela voltou, novamente, para Jerusalém, encontrou Jesus, com 12 anos, ensinando, no templo do Pai, e Maria, chega, e fala, meu filho, te procuramos, três dias, não te achemos, e Jesus responde, não convém, de cuidar, da casa do Pai, não convém, de cuidar, do templo do Pai, a Bíblia, vai dizendo, que Jesus, vai crescendo, e vai chegar, o tempo, de Jesus, para pregar, a verdade, para libertar, para curar, para transformar, se você, veio, e nesta, quinta, você veio, receber uma palavra, aquele, que está, na tua família, aquele, que está, na tua parentela, se prepara, que vai ser liberto, pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra, a Bíblia, vai dizer, que o menino, Jesus, vai crescendo, a Bíblia, nos diz, dessa maneira, eu vou descer, um pouquinho, a Bíblia, vai dizer, neste momento, que Jesus, vai crescendo, e João, vai o que? e pregando, no deserto, ganhando alma, para o reino, e também, batizando, no Rio Jordão, para o arrependimento, de pecado, e vai chegar, a vez, de Jesus, e quando João, Batista, está com seus discípulos, batizando, pelo arrependimento, de pecado, a palavra, do Senhor, vai dizer, que João, olha, vê Jesus, e diz, desse jeito, eu batizo, com água, para o arrependimento, de pecado, mas, aquele, que vem, após de mim, é mais poderoso, do que eu, que eu, não sou digno, de arrancar, sandáia, dos seus pés, porque ele, vai te batizar, com o Espírito Santo, com fogo, com fogo, com fogo, lá, para, canto, calar, amante, calar, e a súbia, a Bíblia, vai dizer, que neste momento, Jesus, chega onde está, João, Batista, e fala, João, me batiza, e João, na sua humildade, fala, Senhor Jesus, eu que careço, ser batizado, por ti, e tu, vem a mim, e Jesus, responde, senão, não vai cumprir, a lei do pai, João, Batista, pega o próprio Jesus, coloca nas águas, do Rio Jordão, e logamente, tira, e o céu, se abre, e desce, uma bomba, em forma, de Espírito Santo, sobre a cabeça, de Jesus, e naquele momento, o Espírito Santo, conduz, Jesus, para o deserto, a Bíblia, vai dizer, em Lucas, capítulo 4, que o próprio Jesus, foi, conduzido, para o deserto, o próprio Jesus, jejuou, 40 dias, 40 noites, e teve fome, teve sede, a Bíblia, vai dizer, que quando ele, coloca o pé, no deserto, o diabo, olha para ele, e fala, ei, se tu é o filho, do Deus Altíssimo, torna essa pedra, em pão, e Jesus, olha para o diabo, ei, diabo, nem de pão, viverá o homem, mas de toda palavra, que sai da boca, de Deus, que sai da boca, de Deus, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, eu estou sentindo a presença, é a palavra, é a palavra, a Bíblia, vai dizer, que o diabo, da nossas vidas, aquele demônio, que fica, de redor, fala, ei Jesus, vamos ali, no alto monte, ei, se você, me prostar, me adorar, eu te dou tudo, aí o Jesus, falou pela palavra, ei, só adorar, sou um Deus só, a Bíblia, vai dizer, que quando Jesus, passa, pelo deserto, ei, ele é servido, ele é servido, pelo sancho, sabe o que eu ouvi, que disse agora, no meio, dessa prova, no meio, dessa dificuldade, no meio, dessa luta, se prepara, no momento certo, o Senhor, vai escancar as portas, e vai te abençoar, vai te abençoar, não se preocupa, que nesse deserto, você não se encontra só, o Nazareno, está com você, Jesus Cristo, que morreu, na cruz do carvalho, está com você, ele não, te abandonou, ele está junto, com você, e ele manda, te dizer, depois, do deserto, ele vai te servir, ele vai te servir, depois, do deserto, ele vai entrar, na tua casa, vai lançar, uma palavra, de libertação, seu filho, vai ser liberta, sua filha, vai ser liberta, seu marido, vai ser liberta, sua parentela, vai ser liberta, porque, o nome de Jesus, tem poder, tem poder, e a Bíblia vai dizer, depois, quando Jesus, sai do deserto, está em Carfarnaum, está um homem, muito tempo, em demunhar, e ele olha, para esse homem, esse homem, está escumando, e ele olha, e fala assim, sai, dele, sai, dele, e seja, livre, ei, você, não está entendendo, que o verdadeiro, Jesus Cristo, veio para libertar, veio para curar, veio para transformar, e depois, que ele sai do deserto, ei, ele vai, Carfarnaum, João, capítulo 2, onde tem uma festa, de casamento, acabou o vinho, sua mãe, chega lá, e fala, Jesus, meu filho, acabou o vinho, e Jesus falou, o que é que eu tenho com isso, minha mãe, que não é chegada a minha hora, mas traga as talhas aqui, ei, e a água transformou em vinho, aí Jesus desce, para Carfarnaum, seja livre, sai dele, diabo, eu vim te dizer, que essa noite, é a noite de libertação, se teu marido não vem, se tua mulher não vem, se teu filho não vem, se tua filha não vem, tua família não vem, Jesus está falando, eu vou libertar, porque eu sou Deus de perto, mas também eu sou Deus de longe, glória a Deus, e Jesus, vem, pregando o seu milagre, capítulo 5, de Lucas, Jesus vem, juntando discípulos, Jesus vem, fazendo milagre, eu vou chegar no texto, Jesus vem, operando, vai dizer, que Jesus estava, na Galiléia, Jesus pega o barco, com seus discípulos, e vai para Gadar, uma cidade pequena, aonde todo mundo olhava ali, Gadar, uma cidade pequena, e Jesus ia, juntamente com seus discípulos, no barco, a Bíblia vai dizer, que quando ele chega em Gadara, desce do barco, e veio o endemoniado, e a Bíblia vai dizer, que nem em casa ele tinha, ele dormia no sepulcro, e Jesus olha para ele, porque ele se prostou, a Jesus, e falou, Jesus, filho do Altíssimo, você veio, nos atormentar, e Jesus olha para ele, novamente, qual, é, o, seu nome, ele falou, legiões, porque, legiões, sabe porquê? tinha muito, sobre a vida dele, então sai dele, sai dele, e a Bíblia vai dizer, que os demônios, saiu, do Gadara, a Bíblia vai dizer, que houve transformação, na cidade de Gadara, houve a libertação, sobre a cidade de Gadara, se você pegar, se você pegar o Evangelho de Lucas, você vai entender, que aquele que estava, preso pelas cadeias do inimigo, ele foi liberto, e ele falou, Jesus, só e seguiu o Senhor agora, e Jesus, não, você não vai mais, nós não, vai pregoar, a palavra, vai anunciar, o Evangelho, sabe o que eu vim, te dizer, nesta noite, porque é noite, de libertação, é noite, de transformação, é noite, que o Senhor, vai operar milagre, sobre a tua vida, e tu vai olhar, e vai falar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é poderoso, só o Senhor transforma, aí eu paro, um pouquinho aqui, João está cansado, eu ouvi isso, a família de João, está cansado, Jesus é o libertador, Jesus é a verdade, e a verdade, que liberta, você está vendo eu aqui, foi a verdade, que me libertou, você está vendo aqui, aonde a sociedade, todo mundo, olhou para mim, não vai dar certo, não vai acontecer, não vai chegar, mas o libertador, com a verdade, chegou, sabe como, o meu irmão falando, Joel, vamos para a igreja, Joel, a palavra, diz assim, 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 então, o que, eu estava sendo, conhecido, eu estava sendo, que liberto, pelo que, a palavra, a palavra, que me chamou, para vir para a igreja, sabe, porque, para minha família, eu era, um projeto falido, para minha família, era o cemitério, mas a verdade, chegou em mim, ei, a libertação, chegou em mim, e eu vim, profetizar, na tua vida, que a libertação, vai chegar no teu lar, ei, a transformação, vai chegar no teu lar, mas como assim, irmão, Joel, ei, enquanto o meu irmão, lá em São José dos Campos, São Paulo, orava para mim, e nada acontecia, ele aplicava a palavra, e quando ele orava, nada acontecia, e ele aplicava a palavra, é como o irmão, falou aqui, ei, a gente tem que semear a palavra, a gente tem que semear a palavra, porque no tempo certo, nós vamos colher, e o meu irmão, semeava a palavra, e orava, passou um ano, passou dois anos, passou três anos, ei, aquele menino, aquele jovem, que o meu irmão lançava, ei, a palavra, já estava, ei, fumando maconha, já estava cheirando cocaína, já estava cheirando cola, já estava cheirando tine, já estava como mendigo, e meu irmão, pregava a palavra, mas a palavra, estava planetando, no meu coração, e ele orava, eu não vou desistir do meu irmão, eu não vou desistir dele, eu vim, te dizer nesta noite, não desista, não desista, não desista, não desista, por causa da sua oração, e da palavra, ele vai ser liberto, vai ser transformado, como assim irmão Joel, chega a dez anos, ali no 2011, em São José dos Campos, São Paulo, o negrão, coloca uma camisa, branca até aqui, uma calça preta, e eu vou lá, ante aqueles crentes, o que vai acontecer lá, eu chego dentro da Assembleia de Deus, aquele pregador, pregando no culto, no congresso de missão, naquele momento, naquela hora, eu ainda me lembro a data, foi no dia 29, do 9 de 2011, e ele pregava, e o negão sentava, chorando, como uma criança, e quando chega no final, ele fala, quem quer aceitar Jesus, aí eu levanto a mão, e meu irmão corre, e começa a pular, sabe porquê? A palavra me alcançou, e o Senhor está falando, que a palavra está alcançando, o teu marido, a tua casa, o teu filho, eu vim te dizer, nesta noite, minha mãe, olhou para mim e falou, pau que nasce torto, nunca se direita, porque eu estava, magro, cheio do craque, porque eu pensei, de ir para a casa, de recuperação, mas a palavra me pegou, a palavra me pegou, a palavra me pegou, e eu vim te dizer, que a palavra, está invadindo o teu lar, está invadindo a tua família, está invadindo a tua casa, é pela palavra, a palavra, a palavra, a palavra, meu irmão, ninguém não acreditava, cheio do craque, dentro da igreja, pensei de me internar, e meu irmão falou assim, Joel, vamos para uma vigília, e nesse dia, meus irmãos, dia de sábado, e eu não saí de casa, não sei o que aconteceu, não saí de casa, e hoje eu compreendo, que o Senhor, estava me segurando, e eu fui para uma vigília, vigília de doido, era gente, correndo no meio da igreja, sapateando, rodando, e olhando aquelas coisas, de repente, sai um varão, e para assim, vem cá, eu falei, eu, me abraçou, meu irmão, quando ele me abraça, fala assim, o tempo, da humilhação, acabou, eu vi fogo, meu irmão, com os olhos fechados, e caí no chão, meu irmão, fala que eu fiquei uns minutinhos, depois levantei, como eu levantei, o brado de língua estranha, e eu não conseguiria parar, e meu irmão do lado, dando risada, aí quando eu chego em casa, acaba a vigília, coloco um cigarro, na boca, eu começo o quê? Ter nojo do cigarro, aí vou dormir, aí acordo mais tarde, fumo, e começo a vomitar a casa toda, e a rua, e onde eu morava, a rua, era só descer mais um pouquinho, para baixo, que ali eu se encontrava, com o meu irmão, e como eu cheguei, com os olhos tatelados, ele olhou para mim, o que aconteceu, eu coloquei um cigarro, na boca, e eu vomitei, estou tendo nojo, de cigarro, e antes disso aí, meus irmãos, ele olhava para mim, falava, está bebendo, está usando crack, cheirando cocaína, e eu falava, estou, mas continue indo para a igreja, continua indo para a igreja, aí ele olhou para mim, senta aqui Joel, sabe ontem, três horas da manhã, quando eu olhei no relógio, que aquele homem te abraçou, e tu disse que viu o fogo, tu falou em línguas estranhas, três horas da manhã, tu foi batizado, com o Espírito, santo de Deus, e com o fogo, a partir de hoje, você não bebe mais, você não cheira mais, você não fuma mais pedra de crack, o seu sangue está limpo, você está liberto, e desde 2011, eu não sei o que é isso, sabe porquê? eu fui liberto pela palavra, pela verdade, e eu vim te dizer, nesta noite, você está orando, mas aplica a palavra, que ele vai ser liberto, ele vai aceitar Jesus, no momento certo, na hora certa, porque é pela palavra, é pela palavra, porque a palavra nos liberta, eu vim te dizer, nesta noite, Deus ainda, faz milagre, você já viu irmão, aqueles crentes falando, que Deus não faz milagre, só eu estar aqui irmão, foi um milagre tremendo, como eu saia para a rua, minha mãe não dormia mais, sabe o que ela fala pelo telefone? agora eu posso dormir tranquilo, e não é crente não, nasceu dentro do centro de Macumba, é a hora que eu prego a palavra para ela, uns cinco anos atrás, minha avó, dona do salão de Macumba, e eu pregando a palavra para ela, pregando a palavra para ela, e ela sabe o que fez, eu aceito esse Jesus, eu vim te dizer, não desista de pregar a palavra, é pela palavra que vai ser liberta, é pela palavra que vai ser curada, ainda há de esperança, lembra, lamentação, capítulo 3, verso 29, põe a boca no porra, talvez haja esperança, aí mais uma irmão, liberta, vendo os pregadores pregando, nosso pregador, abra sua Bíblia, em tal, tal, página, eu me escondi assim irmão, porque eu não sabia ler, e como meu irmão ia por culto, mas eu, ele que abria a palavra para mim, aí chegou uma senhorinha, do circo de oração, sapateando e meteu o dedo, no meu rosto, assim diz o Senhor, vai pregar a minha palavra, eu vou ser bem sincero meus irmãos, eu falei desse jeito, essa velhinha fumou alguma maconha, porque não tem como, eu não sei ler, eu não sei escrever, não tem como, aí Deus não se contentou, vou para o culto de libertação, usa outra senhorinha do circo de oração, assim diz o Senhor, vai pregar a minha palavra, eu falei, enlouqueci agora, sabe porquê meus irmãos, que nem pegar o homem eu sabia, nem ler o meu próprio nome eu sabia, nem escrever meu próprio nome eu sabia, eu falei, Deus, esses dois, daí fica dizendo que eu vou pregar a tua palavra, não tem como, aí eu estou no meu quarto, o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vem, e aquela voz bem mansa, eu te conheço, desde o ventre, a tua mãe, antes que você nascesse, eu sei das tuas dificuldades, mas foi eu que chamei, aí eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, não entendia nada, eu subia no monte, meus irmãos, abria a Bíblia, colocava a Bíblia na minha cabeça, Senhor, não sei, mas tu sabe, e continuando, persistindo, lendo, aí, onde eu ia pregar, eu abri essa palavra, João, capítulo 8, verso 32, e contava meu testemunho todinho, eu falei, Senhor, estou cansado, só o meu testemunho, me dá a palavra, e orando, e conhecendo a palavra, hoje eu sei colocar o meu nome, hoje eu sei ler o meu nome, sei ler o nome da minha esposa, ei, eu vim te dizer, que através da libertação, ainda tem milagre, sobre a minha tua vida, ei, eu tinha um sonho, meus irmãos, sabe qual é o meu sonho, ei, mas o diabo, ele quis frustrar os meus sonhos, de tirar uma habilitação, porque eu sabia dirigir, sabia pilotar, mas eu não tinha habilitação, ei, e eu falei, Senhor, se eu não sei, mas tu sabe, se eu não posso, mas tu pode, como foi no ano 2021, ei, errei, ei, cinco vezes, na sexta vez, eu acertei, eu tirei minha habilitação, hoje eu posso andar de moto, de carro, sabe porquê, quem me chamou, quem te chamou, foi o Deus Todo-Poderoso, que morreu na cruz do carvalho, por mim, por você, porque ele ainda faz milagre, faz milagre, ele ainda liberta, ele ainda transforma, o que eu ouvi que dizer, não perca as suas esperanças, não perca a sua esperança, mesmo que o mundo, mesmo que a sociedade, não dá nada para mim, para você, mas quem nos escolheu, foi Deus, Mateus, grava na tábua do teu coração, Mateus, capítulo, vinte e quatro, verso, trinta e cinco, pode passar, os céus e a terra, mas a minha palavra, não passará, a minha palavra, não passará, ei, sabe o que Deus está falando, para mim, para você, os teus sonhos, os teus projetos, o inimigo está tentando te arrancar, está tentando te abater, mas eu vim aqui, como profeta, para te dizer, e nesta noite, que os seus sonhos, os seus projetos, vai acontecer, no momento certo, na hora certa, eu profetizo, e nesta noite, na tua vida, na tua casa, porque é noite de vitória, é noite de libertação, é noite de transformação, roda para a palavra, porque se eu contar, o que Deus fez, na minha vida, meus irmãos, vai mais de duas horas, como Deus, me trouxe aqui, para Cascavel, nem eu não acreditei, se você chegar, no João, que me conhece, há pouco tempo, na minha esposa, você pergunta, ele tem família aqui, como ele veio para cá, porque por mim, irmão, eu não vinha não, porque eu nasci, em Pernambuco, e fui criado, em São Paulo, em São José dos Campos, tenho família, em São José dos Campos, em Pernambuco, mas Deus falava assim, ó, eu vou te arrancar, e te colocar, em outro lugar, e eu não acreditava, muito não, meus irmãos, aí eu, tive um sonho, com as malas, no rodoviário, eu estava orando, e de repente, o telefone toca, João, eu quero trabalhar, porque como Deus, quer fazer alguma coisa, a varana, eles fecham tudo, você pode levar, 10 mil, corrigos, não adianta, aí tinha um profeta, que eu ia visitar, ele lá, o Ricardo, ele falou, João, Deus fechou tudo, Deus vai te arrancar, daqui, eu não, para onde, eu pensei, vou para Pernambuco, é, de repente, o irmão me liga, ó, teu primo falou, que tu está desempregado, você quer trabalhar, eu falei, quero, mas, eu ando para o lado do Paraná, eu falei, ih, eu me lembrei do sonho, vim trabalhar aqui, na reforma, da Avenida Brasil, 2017, o meu patrão, eu para mim, ó, não tem serviço mais, Joel, então, vou te mandar embora, aos profetas loucos, falou, ei, o senhor disse, que é para ficar aqui, eu falei, meu Deus, fiquei aqui, irmão, no alojamento, fiquei morando aqui, e Deus só falando comigo, até casei aqui em Cascavel, até casei aqui em Cascavel, e hoje, eu estou aqui, meus irmãos, sabe porquê, quando Deus, Ele lança uma promessa, para mim, para a tua vida, se você querer, que conclui essa promessa, só basta você, obedecer a voz dele, entendeu, meus irmãos, e eu vou continuar a palavra, para acabar, a Bíblia, vai dizer, que Jesus, vinha fazendo milagre, Jesus, vinha ensinando, a seu povo, João, capítulo 3, vai falar, que Ele, deu uma instrução, para Nicotemos, e Nicotemos, Ele pregava, a palavra do Senhor, mas o Senhor, falou desse jeito, Nicotemos, você precisa, nascer de novo, e Nicotemos, falou, como eu já velho, como eu vou voltar, para o ventre, da minha mãe, e o Senhor, falou desse jeito, na serra, e da água, e do Espírito, Nicotemos, e Jesus, veio pregando, a palavra, veio dizendo, no capítulo 8, que havia apanhado, uma mulher, em Adutero, e os desciam, aqueles homens, fariseu, pegaram a mulher, e Jesus, escrevendo na areia, e chamaram Jesus, Jesus, apanhamos essa mulher, em Adutero, mas, a lei de Moisés, nos manda, predejar, e Jesus, olha para aqueles homens, e fala, atira a primeira pedra, quem não tem pecado, e Jesus, vem, aí, quando chega, ali, capítulo 8, mais na frente, um pouco, a Bíblia, vai dizer, que Jesus, estava pregando, para os judeus, e os judeus, não acreditavam, que era o Messias, os judeus, não acreditavam, que era o próprio Jesus, os judeus, olharam para Jesus, e falaram, ei, você é um demônio, você não é ele não, mas nós, somos, filho de Abraão, ei, se vocês, conhecessem Abraão, conheci a mim também, e Jesus, pregando, ei, naquele momento, para os judeus, e os judeus, não acreditavam, que era a primeira vinda, de Jesus, naquele momento, para afirmar, contra o próprio Jesus, e Jesus pregando, aí, chega no capítulo, 32, ele fala, para aqueles judeus, ei, conhecesse a verdade, e a verdade, nos libertarás, sabe o que Jesus, estava falando, ei, vocês ainda, não conhecem a verdade, vocês ainda, não são libertos, vocês, precisam, conhecer a verdade, e a verdade, está na frente, de vocês, e vocês, não conhecem a verdade, e Jesus, não parava, de pregar, porque o nome, do Deus, todo poderoso, ia ser, glorificado, se põe em pé, nesta noite, no nome do Senhor, Jesus, se põe em pé, através dessa palavra, nesta noite, quem quer vir aqui na frente, receber oração, se tem alguma pessoa, porque muitos falam, que é desviado, eu aprendi, quem é desviado, é o demônio, aquele capeta, eu falo, quem é um afastado, aí, se quiser vir, receber oração, pode vir, quem quiser vir, receber oração, meus irmãos, não vou insistir, pode vir, que eu vou começar a orar, e vou entregar, esse microfone, nesta noite, e neste calamante, ou calai a sub, enai a si, porque o Senhor, se encontra aqui, nesta noite, ei, o Senhor, no momento certo, na hora certa, vai fazer um milagre, vai fazer aquilo, que nós precisa, nessa, e talai, mandou, enai a so, pecante, ou calai a se, tem gente aqui, que já está na presença, desde o começo, do culto, mas ainda, vai ser, mais cheia, e neste cai, a la praia sub, na inabro, na bra caia sub, e nem me cai, recebe na caia sub, e na e a sebe, o som, e neste canto, o calai a sub, na e a, e na mante, o calai a sebe, recebe na caia sub, e na e a sebe, e nesta noite, seja cheia, 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 a la pra ca manchouca, seja cheia, cheia, a la pra caantior, recebe, a la, e tchou, a por, e na a to, a la pra, pra pra pra, anchou, pra por, renova, 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 renova a nós, é nabaca e açougue, a nabai que o teu nome pai seja louvada que todo louvor, toda glória e todas as palmas é para o Senhor e nesta noite